Olá! Eu sou o Perivaldo Antunes e hoje é dia de gravar um vídeo sobre mentiras. Antes da gente começar esse vídeo, que a gente vai contar mentiras aqui. Coisas que você sempre acreditou a sua vida inteira. E hoje vai acabar. Você nunca mais vai acreditar. Não temos o Bruno, temos onomatopeia de Alex. Mas antes, a gente tem aqui o momento publicidade. Mas presta atenção! Eu vim aqui semana passada e apresentei pra vocês o aplicativo da Americanas.com. Tenho certeza que muitos de vocês baixaram e já estão vendo as ofertas incríveis que saem lá. Mas quem ainda não baixou, não sabe o que tá perdendo. Todo dia sai uma oferta secreta, exclusiva, pra quem tem o app. É só dentro do app. Mas se você ainda não instalou, você tá perdendo um monte de promoção animal, gente. Porque dura só 24 horas dentro do app. Cada uma dessas ofertas. Então vai lá! Baixe o aplicativo americanas.com, aproveita as ofertas secretas e tudo mais que tem dentro do app. E fica atento aqui no canal, hein. Que eu e a Americanas estamos bolando uma surpresa, um segredo, que vai ser revelado em breve pra vocês. Ok! Fim do momento de publicidade, vamos começar. Mentira número 5. Você sabia? Ao longo do ano todo, você come oito aranhas enquanto tá dormindo? É, tá vendo, Samanta? Você aí, ó, achando que vê... Sou vegana, não como bicho! Tá aí, ó. Come oito aranhas por ano. Não, não come. Isso é mentira! Você não come aranha quando tá dormindo, gente. Por um princípio muito básico, que é o seguinte. A aranha, ela não tem nada a ganhar subindo na tua cara. Tipo, não tem nada na sua cara que é atraente pra aranha. A aranha, ela tá à procura de inseto pra comer. Você tem inseto na cara? Você tá com a cara cheia de inseto? Você tá daí, aí o seu problema não é aranha, né? Aí o seu problema é outro. Você tá com inseto na fuça. Além disso, gente, a gente faz muito barulho quando dorme. Você sabia disso? O Bruno, então, meu Deus do céu. O Bruno parece uma motosserra dormindo. Mas até pessoas que não roncam fazem barulho. E as aranhas, elas não reagem bem às vibrações. Além do mais, a aranha olha pra você quando você tá dormindo. Ela não tá vendo um ser humano, ela tá vendo uma montanha. Entendeu isso? Ela não tá vendo. Tipo, ah, eu vou escalar aquela pessoa ali. Ela tá cagando pra sua existência. Então, por incrível que pareça, gente, essa mentira de que a gente engole oito aranhas por ano, ela foi criada num artigo que quis provar que o ser humano acredita em qualquer coisa. Desde que esteja apresentado num artigo ou num powerpoint. E até hoje, um monte de gente acredita que o ser humano engole aranhas enquanto dorme. Ai, Deus. Vamos pras imagens, olha aí. Imagem das equipes de Massachusetts. A gente não quer assustar vocês. É, pena que a aranha não é assim, né? Bota uma aranha real aí. Como é que tu não quer assustar? O que, meu Deus? É levando susto. Isso é você levando susto? Obrigado, ninguém liga. Olha aí. Aaaaaah! Até fofinha ela ficou assustadora. Sai fora! Aaaaaah! Ih! Aaaaaah! Que bonitinho. Mentira número 4. Se inscreve no canal. Isso não é mentira não, é pra você se inscrever mesmo. Eu só vou liberar a mentira número 4 se você clicar em inscreva-se aqui embaixo. Se não, eu não vou liberar. Se não, você não vai saber. Clique em inscreva-se. Clicou? Clicou? Ficou inscrito no canal? Mentira número 4. Ô Felipe, você tem que parar de estalar o dedo, porque faz mal pras juntas da artrite. Eu fiquei sabendo no roteiro desse vídeo que não faz mal. Eu sempre achei que estalar o dedo fazia mal, porque eu ouvi isso a minha vida inteira. Não faz, gente. Por incrível que pareça, não há nenhum estudo científico até o momento desse vídeo aqui. Que comprove que estalar os dedos prejudique as articulações ou cause qualquer tipo de doença. Tipo artrite, artrose, essas coisas assim. Foi o Clássio que inventou essa aí. Foi. Ele não gosta que ninguém estale nada perto dele. É mesmo, tem gente que tem esses problemas, né? É claro. Eu ouvi falar que tem pessoas que tem problema sério com isso. Tipo, cria uma síndrome que tem problema com barulhos feitos por outras pessoas. Então, tipo, tá na condução, a pessoa começa a subiar, a pessoa começa a perder a cabeça, assim. Ou então, a pessoa começa a tremer a perna, sabe? A pessoa começa a ficar desesperada. Meu Deus! É, pois é, bizarro. Pois é, não tem nenhum estudo que prove. E pra você que não sabe, o barulho que faz quando você estala o dedo é porque estoura bolha. Sabia disso? Tem gente que acha que é porque um osso bate no outro, mas não é. Nas nossas articulações, o que é normal, formam pequenas bolhas. E quando você estala, estoura a bolha. Então ela vai... É, na verdade eles não sabem se o barulho é porque a bolha estoura, ou se o barulho é quando a bolha se forma. Ah, é? É, mas de qualquer forma é a bolha. Entendi, é a bolha. É a... ou é estoura ou se forma, mas é a bolha. Mas é bizarro isso aí. A medicina, a ciência, ainda não tenho uma certeza absoluta... Não há um consenso completo sobre por que que a gente estala o dedo, Ou o que que acontece direito. Mas um cara, um médico, ele passou anos fazendo um experimento. Ele ficou anos da vida dele estalando só uma mão. E a outra não. E ao fim de vários anos, nada foi comprovado. As mãos continuaram igualzinhas. E aí? Ufa mesmo, porque eu sempre achei que fazia mal e sempre estalei os dedos. Agora, pelo amor de Deus, parem... Pessoas que estalam pescoço e coluna, tá? Não faz isso não. Pode não fazer mal, mas me dá uma agonia, mano. Parece que tu vai quebrar. Já viu aquelas pessoas que falam assim... Não aqui, olha aqui, ó. Para! Meu Deus, você vai morrer! Parece muito que a pessoa um dia vai fazer... Cruz credo. Temos imagens? Temos imagens. Estalando o dedo. Nossa, eu não estalo o dedo assim não, mano. Ah, dá assim, ó. Até que dá. Pô, eu estalei o cotovelo. Fui fazer isso e estalei o cotovelo. Que isso? Essa é uma pessoa sofrendo com alguém estalando o dedo. Meu Deus. Ah, aqui não estala o dedo, não! Ou estala, por favor. Ou estala, é. Talvez estale. Eu já não sei mais, eu tô confuso. Você já foi no quiroprata? Eu nunca fui no quiroprata, eu morro de medo. Mas eu sei que isso é preconceituoso falar isso, né? Com os quiropratas. Porque o quiroprata tá muito bom aí. Mas um dia eu vou. Vai pra membros. Não, vai aí também. Mentira número 3. Olha, Felipe, você não devia jogar arroz nos noivos na igreja. Porque o pombo come e morre. Alimenta os pombo. Eu também sabia... Tu para. Eu também achava que matava, gente. Até pouco tempo atrás eu achava que matava arroz, matava o pombo. Não mata, não. É mentira. É fake. Aliás, faz todo sentido, né? Por que comer arroz ia matar o pombo? Dizem que é porque... Olha o que dizem na mentira. Que é porque o arroz cru o pombo come. E aí, lá dentro do estômago dele, entra água e tal. E aí, expande e explode. Meu Deus! Você tá comendo arroz ou dinamite, pombo? Não faz sentido nenhum! Um! Enfim, não é verdade. Até porque o arroz seco, ele tem muita dificuldade de absorver água, a menos que a água esteja fervendo. Tanto que quando você cozinha o arroz, a água tem que chegar naquela temperatura. Caso contrário, ele não chupa a água. E eu garanto pra você que o estômago do pássaro não tá fervendo. Afinal, é um pássaro, não é uma panela da Top Therm. Se for uma fênix. Aí, pode ser que sim. Então, não alimente fênixes. Porque elas podem explodir. Obrigado, Samanta, por essa observação. Ô, Felipe, então o Bruno colocou o notebook dele no arroz à toa. Pois é, né, cara. Tem esse lance também, né, que fala pra colocar no arroz. Mas o arroz só chupa água se estiver quente. Caso contrário, é muito difícil. Não, ele até absorve, só demora. Demora. Então, sei lá, eu não sei direito o que acontece com esse arroz. Eu nunca vi alguém conseguir salvar o celular ou o notebook no arroz. Nunca vi. Todo mundo fala pra botar e eu nunca vi funcionar. Vamo testar? Vamo. Pode ser com o teu? Esse é meu. Esse é meu. Ah, então. Grosso. Grosso. Olha aí, ó. Outra coisa que eu nunca vi também é alguém jogar arroz em casamento. Eu nunca vi. Sério? Nunca vi no Brasil isso acontecer. Eu já joguei muito arroz. Tu já jogou arroz? Já joguei muito arroz. Muito. Muito. Você mora, todo mundo tá casando. Todo mundo tá casando. A gente tá casando. Olha lá. Eu acho errado porque, primeiro, é desperdício de comida. Segundo, dá um inferno pra limpar. Que isso? Ah, meu Deus. Não joga arroz, joga frango. Ah, porque eu morro tem frango ali. Tem frango morto. Frango morto, vegana. Você tá rindo. Que isso, mano? Ah, isso sou eu no casamento. Aí, assim, assim é legal. Caraca! Sabe por que que jogam arroz no casamento? Porque é uma tradição milenar que é o seguinte, fartura. Pra dar fartura pros noivos. Ah, que bosta. Taca dinheiro. É, por que que não taca dinheiro, né? Deve doer, né? Moeda. Não, taca nota, pô. Mentira. Número 2. Essa aqui vai chocar, eu também acreditei até o momento desse vídeo. Aê, tu sabia que o camaleão, ele muda de cor pra se camuflar com o ambiente? É mentira. Não, é verdade. É mentira. Impossível. Impossível. Eu não acredito. Eu vou embora. Todo mundo acha que o camaleão muda de cor pra poder se camuflar com o ambiente. E aí, não é verdade. O camaleão muda de cor, sim. Mas por dois motivos. O primeiro deles é pra controle de temperatura. Exatamente, porque você tá ligado, né? É fácil de você experimentar isso. Sai no centro da cidade num dia de verão vestido de preto. Pra ver o que que acontece. Aí vai de branco, pra você ver a diferença. Você aprende isso no colégio, né? Cores mais escuras sugam mais o calor. Então o camaleão, quando tá quente, ele fica mais clarinho. Pra poder ficar mais sussa. Entendeu? Olha só que maneiro. E também eles mudam de cor pra comunicação. Olha só que bizarro. Quem tem camaleão de estimação sabe disso. Tem dono de camaleão que sabe qual é o humor que ele tá pela cor dele. Então ele, às vezes, quando tá... Aqui, ó. Diz aqui que quando ele tá mais assustado, ele pode ficar com uma cor mais escura e tal. Então ele se comunica também através das cores. Mas, ele não muda de cor pra simular o que tá atrás dele. Pois é. Se você já viu um vídeo disso no YouTube, como eu já vi, é fake. Pois é, quem diz isso é o cientista da Universidade de Genebra. Que afirmou pra National Geographic que qualquer vídeo de camaleões se adaptando ao fundo são falsos. Eles até podem ter pequenas alterações pra camuflagem. Mas, normalmente, o camaleão já é da cor do ambiente onde ele reside, entendeu? Os camaleões que moram nas florestas são mais verdes. Os que moram mais em lugares marrons são mais marrons. Eu não sei falar direito, então... dane-se. Em Genebra tem camaleão? Em Genebra? Não sei se tem não, mano. Deve ter, né? O cara da Universidade de Genebra estuda camaleão. Pô, tu acha que ele manda importar? Mas é meio quilo de camaleão. É bom investigar, não sei. Irajá tem. Irajá tem muito. No Rio tem muito, cara. Aqui, ó. Esse aqui já aparece com uma folha. Não tem nem por que ele se camuflar, tá vendo? Mano, olha o azulzão. Esse aqui... ele... esse sim, se camufla de acordo com o ambiente. Caraca, mano. Olha que bonito. Olha! Psicodélico. O Vinha tem medo? Ih, o Vinha tá tapando a cara. O Vinha tem nervosinho. Eu tenho nervoso de répteis e gerais. Sapos, tatuagens. De répteis também. Eu olhei pro lado e o Vinha tava assim, ó. Eles são tão fofinhos. Mas você tem medo de sapo, essas coisas todas? Lagartixa, sim. Que isso. De um ataque de pânico. E de tatuagem. Esquisito. Tatuagem mesmo já sabem. Tá bom. E chegamos na nossa mentira número 1. Que você só vai saber se estiver inscrito no canal. Já clicou no Inscreva-se. E garanta o seu livro, o Exemplar. O Mundo Segundo o Felipe Neto. Verdades Hilárias da Vida. O link pra você comprar ou dar de presente pra alguém tá aqui embaixo na descrição. Essa mentira aqui eu já sabia que era mentira. Felipe, você sabia que a muralha da China dá pra ver do espaço? Não dá não. Não dá não. Isso aí é mó caosão. Até dá se você souber o que você tá querendo olhar e tiver um equipamento especial pra isso. Caso contrário, não dá. Mas, tem coisas com instruções humanas que são possíveis de ver no espaço. Por exemplo, as pirâmides de... é de Giza ou de Giza? Acho que tanto faz. Enfim, são as pirâmides de Giza. 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 Gif. Gif. Cláudio. Cláudio. E também as estruturas de estufas na Espanha, conhecida como Mar de Plástico. Também dá pra ver do espaço. Nunca ouvi falar nisso. E também pontes compridas que se estendem pelo mar e estradas no deserto. Vamos ver. O Cristo não? O Cristo não, não dá pra ver o Cristo não. Tu já viu o tamanho do Cristo? Ninguém liga. O Cristo... Se desse pra ver o Cristo Redentor, dá pra ver tudo. Tisgrilo. Tá aqui, ó. A gente tem o primeiro astronauta chinês, que foi o Yang Li Wei. Ele, quando voltou, falou... A paisagem era linda, mas eu não vi a grande muralha. Então, foi esse astronauta aqui, ó. Ao infinito e além. Isso aqui é o quê? Isso é a muralha, tá vendo? Você não vê nada aqui. E isso aqui você nem tá no espaço. Você tá vendo isso aqui no Google Maps. E já não dá pra ver direito a muralha da China. Ela é muito fininha, gente. Como é que você vai ver no espaço? Aqui dá pra ver. As pirâmides do Egito, né? As pirâmides de... Giz. Cadê o mar de plástico? Ai, vai aparecer tartaruga morta. Já tô até vendo. Então, ó. A edição vai ter que se virar aí pra mostrar o mar de plástico. E as pontes também no deserto. Mostra aí pra galera. Então é isso, gente. Essas são as mentiras que você acreditou ao longo da vida. Se inscreve, deixa o like, vai ver outro vídeo lá do canal. E instala o aplicativo da Americanas.com, que em breve vai ter um segredo revelado aqui relacionado a Americanas.com. Baixa lá o app e começa a conferir as ofertas secretas do dia, tá bom? Beijo grande e tchau! Tchau! Tchau!